Walt Disney World O lugar mais mágico do mundo Mais uma vez Mas dessa vez não é pra ir nos parques, pessoal Nós estamos indo para o camping da Disney Aguenta aí, vem com a gente E tem visita E tem visita, já já a gente mostra E aí 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 Fort Winderners Resort Camping Grounds Já estamos aqui finalizando o check-in, o nosso carro tem 20 pés, o carro do casal que está junto que a gente já vai mostrar para vocês tem 25 E nós pegamos uma vaga de 50 pés, então a princípio a gente vai poder compartilhar, não tem problema nenhum E ela está ali finalizando e escolhendo a vaga para a gente Tchau, pessoal, aproveita o seu dia, espero que tenha um maravilhoso dia, amigos Obrigado, você também Tchau 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 É grande, é grande Agora não é Google Maps, agora é mapa de papel mesmo Vou deixar o grandão aí passar Nós também ganhamos os cartõezinhos com acesso aos banheiros, enfim, a tudo que precisa para ter acesso E fica de recordação, achei tão bonitinho Tem passeio de cavalo, tem muita coisa E é tão grande que a gente já se perdeu Já passamos da entrada, já viramos a volta e agora a gente vai tentar achar o nosso cantinho Tá todo mundo chegando Um check-in, né, às 3 horas Tá todo mundo aí chegando E é só carrinho pequenininho, né Só Só os miudinhos Parabéns oficial Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Diretamente de Elana Faz o aniversário seu Viva Silvio Viva Silvio Viva nosso encontro Agora apresenta os nossos amigos Sim, pessoal, aqui é a Séris e o Silvio Lá de Santa Maria No Rio Grande do Sul Exatamente Estão viajando por aqui E coincidindo que a gente pode se encontrar, né Mas o importante, Duque A gente está viajando pela viagem Porque precisa É a nossa agência É a nossa agência oficial Show de bola Isso mesmo Tudo maravilhoso Já é a segunda viagem internacional Que a gente faz com a viagem Que precisa É muito legal Obrigado Funciona muito bem E a gente está muito feliz Muito feliz Porque a gente espera todos os dias Para ver os vídeos E o meu neto Joaquim E a minha neta Maria Cecília Querem saber Da França e do Duque Ai, que bom E eles alugaram também Um motorhome Um Cruze América Para ter a experiência Do motorhome Queriam conhecer como é que é Viajar de motorhome E vieram para a Flórida Coincidentemente estamos aqui E sorte nossa também De poder encontrar vocês Foi muito bom A Laila já está aí na zona A Laila já conheceu o terreno E mais coincidência E o Silvio está de aniversário hoje Olha só Isso é só o começo Silvio Sim, só o começo E graças a viagem que preciso Uma festa aqui em Orlando Olha aí Já vai começar Que maravilha Pessoal, siga aqui com a gente Que a gente vai mostrar O camping para vocês Mas é claro Que nós temos que comemorar O aniversário do Silvio Afinal, não é toda vida Que se comemora O aniversário No camping da Disney E viajando pela primeira vez Em motorhome Isso São muitas emoções Como diria o Roberto Carlos Pensado de perder tempo Na hora de agendar Seu passaporte italiano Muitos brasileiros Têm enfrentado esse problema Na hora de agendar Um horário no consulado Com os nossos serviços Você evita as filas E economiza tempo Simplifique esse processo Com a Agile Pass E já está anoitecendo Acampamentinho montado Deu uns pinguinhos de chuva Já abrimos o nosso todo E está todo mundo por aqui Em volta de uma super churrasqueira Porque hoje estou acompanhado De gaúchos Vai ter churrasco gaúcho Eu não vou me atrever A essa carne hoje Está na mão dos gaúchos A gente sabe que catarinense Também faz um bom churrasco Mas o gaúcho Gente Não tem como tirar o posto dele Isso a gente tem que concordar E um churrasco gaúcho Está quente Está na tradição Está na tradição Na cultura Exatamente Já nasce Vamos ver Vamos ver O Silvio está botando banca Vamos ver Olha aí Churrasquinho na grelha O Silvio está assando sentado hoje Porque ele não pode se estressar Porque ele está de férias E hoje é aniversário dele E saiu uma maionese Olha a maionese hoje E não é da França Hoje a maionese é das séries A gente tem que dar uma folga para a França Porque é tudo Tudo que eu como A carne está ótima A maionese está fabulosa Deliciosa mesmo E agora vamos desfrutar Está aí perfeita Muito bom Maravilhosa Está em boa O que carne que é meninos Não sei Eu não vi Foi eu que comprei Carne de gado É Tem uma saladinha aqui Para dar uma equilibrada Não pode faltar Não Saladinha tem que ser sempre Nota 10 Ah Você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Silvio Viva o Silvio Viva o Silvio É big É big É big É big Atenção Vamos apagar Vai lá Vamos ver se pulmão Se eu esconder minha idade Me bota Se estiver certo Trairagem Valeu Silvio Parabéns Muito obrigado Parabéns Parabéns Melhor festa de aniversário Olha 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 Chique hein O padrão Padrão Já acho porque preciso Pessoas inesquecíveis Viva o Silvio Viva o Silvio Mais uma vez Gente Só tenho uma palavra Para dizer para vocês Que é gratidão Gratidão Por estar aqui Graças a vocês Também Pelo trabalho Incomparável Feito com muito amor E carinho Gratidão por tudo Saúde 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 Dia seguinte Aqui no camping Da Disney Um calor Um sol Para cada um Agora o sol Fechou um pouquinho Mas está 33 graus A gente não sabe Mais o que fazer Com o calor O ar condicionado Solta tanta água Tanta água Por causa da umidade Do ar E ele não dá conta Nós temos um ar portátil De 11 mil BTUs E não dá conta Não fica fresquinho Dentro do carro Só tira o calorzão Assim Dormimos Até dormimos bem Mas o calor é bem forte E agora a gente vai Para uma piscina Para passar o dia E mostrar um pouco Aqui do camping Para vocês O único lugar fresco Agora é só dentro De uma piscina A França está aí Junto com a Layla Só que tem um aviso Um pouquinho assustador Cobras e alligators Tem cobras E crocodilos Por aqui Mas eu acho Que está tranquilo Eles não vão Vim pegar a gente Não é Porque observando Observando Não dá para ver nada Não é Eu acho que eles Colocam esse aviso Porque às vezes Eles podem chegar Pode Ocasionalmente Pode aparecer Alguns por aqui Às vezes com muita chuva É Então vamos lá Dar uma volta Aí no camping Conhecer E tomar um banho De piscina Porque o calor Está insuportável E andamos Uns cinco minutinhos Já chegamos Aqui no estacionamento Dos carrinhos de golfe Mas nós viemos a pé Estamos Não estamos motorizados Hoje Vamos ter que andar A pé por aqui Quanto que custa Para o aluguel Por dia Do carrinho de golfe? Para seis pessoas É de 77 dólares Mas tem um menorzinho Que eu não descobri o valor Acho que deve ser Em torno de uns Sessenta dólares Por dia É bom andar a pé A gente já faz Um exercício físico Sim, é bom andar a pé E também Só tem lugar Para estacionar Os carrinhos de golfe Aqui Então não adianta A gente vir Com o nosso motorhome Na piscina Ou vem a pé Ou vem de carrinho de golfe Os americanos Também tem o carrinho Eles mesmos Tem o carrinho de golfe Aí pode entrar Com o carrinho de golfe Aqui tem o pessoal Pescando no lago Aqui tem Aluguel de bikes E caiaques E assim como Os acessórios necessários Para andar de caiaque Mas eu não vi Ninguém andando de caiaque Não Aqui está muito calor Nesse mormaço Aí andar de caiaque Também não está fácil Mas tem O rapaz E o filhinho Aí vão dar uma volta Para quem ficou curioso Com os preços O caiaque é 8,50 Para 30 minutos A bicicleta É 11 dólares Para uma hora E 20 dólares O dia todo Como vocês podem ver A piscina Estava lotada Demos um mergulho E voltamos Para o campo Depois do banho De piscina Voltamos aqui Para o nosso acampamento As Ceres E o Silvio Já chegaram E agora Nós vamos dar Uma passeada Com os nossos amigos Vamos para Disney Springs E para lá Passam ônibus Aqui na frente A gente quer ir de barco Porque dá para ir de barco E ir de ônibus Aí a gente não sabe Se o ônibus Leva daqui Até no barco Ou se obrigatoriamente A gente tem que ir até lá De ônibus Vamos descobrir agora Vamos ter que perguntar Para o motorista Vamos lá E a gente anda por aqui E fica babando Nas máquinas americanas Olha essa tundra branca Da Toyota Coisa mais linda E tem esse caminhão Aqui É um motorhome Um caminhão É um da Ford É um 600 É um Ford 600 Isso mesmo E ele é 4x4 Olha que beleza Lindo né Bom gente A gente percebeu aqui Estamos no ponto de ônibus Olha que bonitinho E a gente percebeu Que a gente pode pegar Duas linhas A laranja E a purple E só que a gente vai Para ir para o Disney Springs A gente vai ter que ir de ônibus Aqui ó Tem até uma maquininha De água E refrigerante Aí dá uma tampa Chegamos 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 E a gente sempre Fica procurando Nesses lugares Produtos brasileiros E olha aí Uma lojona Das havaianas Aproveitamos para jantar Por aqui E o Silvio Seguiu comemorando Seu aniversário Depois do jantar Acompanhamos o show De drones Da Disney Springs Sim Isso são centenas De drones iluminados Fazendo um show De luzes Na manhã seguinte Antes da despedida Tomamos café da manhã juntos Até mais Até mais Tchau Boa viagem E está terminando Os nossos dias Aqui nesse paraíso Chamado Walt Disney War Na verdade Finalizando nesse momento Exatamente Nossos amigos Já foram Sim Já partiram E nós vamos agora Seguir Agora precisamos Trabalhar um pouco Resolveu Resolveu As paradas Um pepino bem grande Um pepino de 7 metros E mais outro De 4,5 4,50 É isso aí Mas eu queria compartilhar Com vocês um pouquinho Aqui A experiência de ficar No camping da Disney É muito legal Tem os transportes Da Disney Também para os parques Para a Disney Springs Então é bem completo A estrutura deles Aqui é sem palavras Assim Perfeita Tudo funciona É A única coisa Que Quando eu fui fazer a reserva Eu entrei em contato Por telefone Com a Disney Também por chat É Explicando Que nós íamos ficar Aqui na vaga Em dois carros Né O nosso E o deles E a vaga Tem 50 pés E os dois carros Somados Tem 45 pés Deixei lá Formalizado Pelo chat Fiz o print Das telas Onde ela confirmou Que a gente poderia ficar E que a gente ficaria Muito confortável Que não tinha nenhum problema Podia ficar com dois carros Exato Então fiz a reserva Coloquei na observação Que seria dois carros Coloquei todos os nossos nomes Dos quatro Que estariam aqui Tudo certo Finalizou a reserva A gente fez o check-in Juntos Também Fizemos o check-in Juntos Quando nós entramos Falamos que seriam Os dois carros A moça até disse Para a gente Ah, então vou ver Uma vaga maior Mas No final das contas Isso não pode A gente só descobriu Depois Porque daí passou Uma pessoa Que faz monitoramento Aqui do camping Por sinal Muito simpática Muito educada E Mais de início Falou para a gente Que a gente tinha que ir embora Que não podia Que tinha que ficar Só um carro aqui Daí eu falei para ela Não, mas calma aí Eu fiz Eu liguei para o Walt Disney Para vocês Para a central Para explicar Se podia Falaram que podia Não contente Eu disse Eu peguei E falei no chat ainda E mostrei para ela As conversas Que eu tinha tido No chat Dela Nossa, eles informaram isso Eu disse sim Daí ela saiu Daqui a pouco Ela voltou Pedindo desculpas Dizendo que realmente Foi um erro De quem passou as informações Que não pode Mas assim Dois funcionários Da Disney Mais o pessoal Da check-in Falou que podia E aí No final das contas Se eu não tivesse documentado Ali por escrito No chat Que eu tinha Conversado com eles Talvez a gente teria Que ter ido embora Não, indo embora não A gente teria que pegar Outra vaga Porque tinha outras vagas Por aqui Sim Só que nós Nós queríamos justamente Ficar juntos E as vagas São distantes E o E daí Aconteceu Esse Esse Porque é muito normal Ficar dois carros Numa vaga Aqui nos Estados Unidos Porque eles tem Esses trailers gigantescos E pode até Dez pessoas Por vaga Isso Pode Tem o limite De pessoas E normalmente Nos parques nacionais A gente ficou Em dois carros Em todos os campos É normal A gente sempre compartilha Pra vocês terem ideia É o mesmo custo De ficar num resort Da Disney É 184 dólares Pra ficar aqui no camping Claro que daí E aqui pode Até 10 pessoas Mas ficou bem mais interessante A gente poder compartilhar E dividir os custos Ficou bem Bem melhor Enfim Mas no final Ela pediu desculpa Disse que a gente Podia ficar E ela pediu Só pra formalizar Por e-mail Mandar aquele print Da conversa Do chat Que nós tivemos Pra que eles possam Então orientar a equipe Deu tudo certo Só TVC Então fica um alerta Não venha pra cá Em dois carros Que vai ter problema Exatamente Não adianta E ficou até Um aprendizado Porque a Disney Que tem toda essa Estrutura Mágica Todos os funcionários Treinados Gente De verdade Todos os funcionários São muito educados Desde o motorista Do ônibus Desde a pessoa Que tá limpando Juntando papelzinho No chão É impressionante O atendimento Assim das pessoas É muito bom E Mesmo assim Ainda acontece Falta de informação Dentro de uma empresa Assim Como é a Walt Disney Que tem todo o treinamento Mas no fim Acabou dando certo Porque eles viram Que realmente Acabou que o erro Veio da Disney E não da gente A gente sempre quis Fazer certo Se eles tivessem falado No dia que não poderia Possivelmente A gente não teria Vindo pra cá Talvez teria ido Pra algum outro camping Ou já teria Reservado as duas vagas A gente A nossa intenção Não foi jamais Né É Querer fazer isso De propósito A gente perguntou Antes Não A gente queria fazer Mas nós fomos informados Que podíamos fazer Eu tô dirigindo E saindo Enquanto a França Você tá falando Porque o check-in É às 11 horas O check-out É às 11 horas Então nós temos que sair Pra não Pra não dar nenhum problema Enfim Eu queria compartilhar Isso com vocês Porque nós ficamos Numa vaga compartilhada Mas então Não pode ficar E a gente só descobriu isso Quando estávamos aqui E assim gente É grande Tá É muito grande O camping Da Disney A gente não conseguiu Explorar Eu acho que nem 40% Do camping Em dois dias Eu já vou deixar Um outro conselho Se você Vir pra cá Já pega um carrinho De golfe Na entrada E reserva Um carrinho De golfe Junto Porque É tudo É muito grande Então Pra se locomover Aqui Melhor coisa Carrinho de golfe O final de semana Foi incrível Mas nós vamos Ficando por aqui Sim E desejar Pra vocês Uma boa noite Um bom descanso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, tchau Valeu gente Tchau